e da cortes e canal canal de vídeo variado e muito mais hoje eu vou te ensinar a fazer um sabão direto na caixa de leite sem que você levar ao fogo e sem panela você vai fazer tudo aqui dentro ó e precisar de dois sabão vou usar esse azul do ep ep glicerenado multiativo não tira manchas e rende muito mais 180 gramas cada um vou usar 300 ml de álcool já tá aqui separado 46 e vou se você quiser usar no funil na hora de você ralar se rala no lado mais fininho do ralador eu vou ralar naquele outro pouquinho mais grosso mas e depois eu vou te mostrar eu preferi isso aqui ó foi muito mais rápido peguei uma garrafinha pequena refrigerante daquela pequena 350 ml cortei e passa muito mais rápido aí eu já coloquei e nós vamos usar também ó 300 ml de água e quatrocentas eu fiz duas medidas de 200 de açúcar vendo as medidas dessa de açúcar e aí já coloquei no fogo para ir adiantando para aí quando ela ferver bem misturar bem se tiver bem quente aí eu vou mostrar o que nós vamos fazer agora eu vou ralar os dois sabão e volta para mostrar para o vídeo não não ficar muito longe deixa lá e aí ela não mostrar como que ele é né ó uma alegria terminada, olha, agora eu vou ralar, ralar o outro, vou colocar um pouquinho desse corante xadrez azul, que eu quero ficar, que ele fica bem azul, mas ele não mancha, não vai manchar a roupa, tá vendo? Ele ficou assim, esse tom de azul, aí agora, vou colocar aqui, como eu falei, com funil, que eu já tenho outro pronto, aí com funil, tive mais dificuldade, então eu preferi fazer isso, vou começar a botar só para você ver, encaixei um pouquinho aqui, e ele desce com mais facilidade, é porque eu estou gravando, você pega um palitinho, deixa eu pegar um palitinho para mostrar como que eu fiz com o outro, ó, aí eu fui colocando assim, ó, e... vendo? Aí desce, mais rápido, estava sem o palitinho, aí você, se você quiser, você rala com aquela parte do ralador mais fininho, e desce mais rápido ainda, eu já dei assim, e vou colocar, e agora eu vou acabar de colocar tudo, e volto para mostrar, e disso não fica muito longo, ó, até onde que ficou, aí agora eu vou pegar umas gotinhas, que eu quero que fique bem azul, vou pegar, ó, despejar um pouco, aí agora, vou pegar a água, que já está com a... 400 de açúcar e 300 ml de água, 100 gramas de açúcar e 300 ml de água, mas conforme ela foi fervendo, deve estar uns 250 ml de água, aí vou pegar ela bem fervendo, vou jogar ali, tá? Uma pausa aqui, que a água está muito quente, vou pegar ela, ó, aí ela está dessa cor, eu coloquei aqui nesse tapoel, está dessa cor também, no açúcar, derriteu, ela está super quente, aí agora eu uso o funil. Ó, aí agora pega esse palitinho, mexe, dá uma mexida, tá bem, ó, aí o que você vai fazer, aí você vai tampar, deixa aqui que a água está bem quente, vai tampar, e vai, vai tampar, vai tampar, aí você pega em pano, e faz assim, ó, dá para misturar, tá bem, ó, tá muito quente, tá bem, ó, ó, se deixa, Espera um pouquinho, depois você já coloca o álcool. Aí agora, vamos colocar o álcool. Vou colocar o álcool, vou colocar aqui, vai ficar melhor para colocar. 200 ml, é 300. E aqui a gente vai colocar mais 100 ml. Aqui esse copo é de 200. Misturar novamente. E agora... E agora... Um ovo. Misturar. Ele já está mais frio. E depois que você coloca o álcool, você não abre mais, porque se quiser, você não abre mais. Agora vamos colocar em um lugar e deixar. Ó, aí esse, eu deixei três dias, ó. Aí esse eu não fiz, eu fiz um pouquinho menos de água e um pouquinho menos de álcool. Ó, só dura. Ele não foi até em cima, ele foi só até aqui. Tá? Aí eu vou cortar. Para mostrar. Esse, ó. Eu coloquei, ó. Corante, alimentício, vermelho. Agora eu vou cortar para mim, deixa eu ver. Ó. Ó, tá bem duro. Tá vendo? Aí. E esse eu também não fiz com o sabão glicerinado, não. Fiz com comum. Ó, vermelho. Olha. Deixa eu mostrar que ele está andando, ó. Tá vendo? Acabadinho. Olha como que ele ficou, ó. Porque aqui, ó, tinha que misturar mais, balançar mais a caixa. Esse agora, eu já balancei bastante a caixa. Ó, quando você fizer, balança bastante para misturar bastante, ó. Tá vendo? Olha como que ele ficou. Aqui já até separei, tá vendo? Ó. Vamos ver essa parte aqui. Ó. Você faz direto na caixa. Faz direto na caixa. Aí você mistura bastante. E aí ele vai misturar bem, vai fazer, vai juntar tudo. Então, vai ficar tudo de uma cor só. Mas se você quiser que eu fique duas cores, como ficou aqui, você não balança muito. Mas eu não fiz querendo que ficasse assim, não. Queria que ficasse igual, mas ficou assim. Olha só. Parece que é dois tipos de sabão, tá vendo? Olha. Ó. Agora deixa eu deixar secar mais um pouquinho, ó. Ficou três dias. Aí agora, espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo. Deixe seu joinha, compartilhe, se inscreva no canal, tá? Esse canal aqui, ó. Canal de vídeo variado, muito mais. Que Deus te abençoe. Fique com Deus. Até o próximo. E assista os anúncios pra ajudar esse canal a crescer. Depois eu vou colocar uma foto do outro. Esse que eu fiz azul. Vou colocar uma foto no... Nesse vídeo com ele. Pra você ver como que ele ficou. Misturamos bastante. Obrigada por assistir esse vídeo até aqui.